Moradores que residem no entorno desta escola estadual 13 de maio, há muito tempo imperditada, relatam que aqui residem pessoas violentas. Só pra você ter noção, vocês foram vítimas de um assalto aqui no estabelecimento comercial da esquina. O que os bandidos fizeram contra você? Eles colocaram a arma no meu peito e tomou o meu celular de uma vez da minha mão e na hora de puxar a arma ainda rasgou minha blusa. É verdade que eles barbarizaram, fizeram com que vocês se deitassem no chão, com a cara no solo, enquanto eles faziam limpa? Verdade. Colocaram todo mundo no chão, pediram pra todo mundo manter silêncio, que ele não estava de brincadeira, que ele tinha vindo realmente pra roubar e que era pra entregar os telefones. E na parte da tarde eu estava falando com a minha mãe, um dos moradores aqui do colégio tentou roubar meu telefone às duas horas da tarde. Inclusive, a informação dessa cidadã é muito importante, porque com certeza a polícia militar haverá de atuar com rigor pra combater essa prática criminosa. Ela estava aqui, nesta rua, voltando pra casa e um dos elementos que moram no interior deste, desta escola interditada pra reforma, teria tentado tomar o telefone da sua mão. É o mesmo que já me relataram, que é o que fica aqui o tempo todo com o tíner cheirando, como se fosse droga? É o mesmo. É o mesmo? É o mesmo, não mora dentro do colégio. Ou seja, numa área central da cidade, próximo a uma companhia de polícia, mesmo assim vocês não têm sossego ou segurança? Não temos sossego hora nenhum, é de noite, é de dia, você não pode nem falar no telefone, pular de fora, que eles vançam na gente, tentam tomar mesmo. Aí o medo que é de andar durante a noite, acaba sendo constante na sua vida também durante o dia? Constante, direto, a gente fica com medo de tudo. A gente fica com medo.